Olá, eu sou a doutora Pânia Salles e muita gente aparece com os fios dos cabelos quebrados, oleosos, grudentos, sem volume e apesar de existirem várias causas para isso, uma das principais causas é a forma como a gente lava o cabelo. Aqui na nossa Hair Clinic, um espaço que a gente criou na clínica só para cuidados dos fios, de terapia capilar, a gente vê que muita gente não sabe a forma correta como deve lavar o cabelo. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês o que vocês devem e não fazer na hora de lavar o cabelo. A primeira dúvida que aparece é com que frequência que a gente deve lavar o cabelo? Bom, isso depende de como são os fios e como que é o couro cabeludo. Para quem tem um couro cabeludo mais oleoso, com fios mais espessos, o ideal é lavar com mais frequência, tipo todo dia. Já se você apresenta um couro cabeludo mais sensível e fios que possam ficar mais ressecados, o ideal é dar um intervalo maior, por exemplo, lavar em dias alternados. Outra dúvida frequente é se lavar todo dia pode danificar os fios? Bom, lavar todo dia não é um problema. O problema é o que a gente faz quando a gente lava. Então, por exemplo, se você usa secador para secar e ele for usado com muita frequência, isso pode danificar os fios. Se você lava com água quente, pode ressecar os fios. E dependendo até do produto que você usa, se for um produto mais agressivo, não é legal usar para lavar todos os dias. Então a gente sempre tem que pensar no que a gente está fazendo na hora de lavar e se não estiver fazendo nada que possa danificar os fios, não tem problema lavar todos os dias. E qual que seria a temperatura ideal para lavar o cabelo? Bom, a gente já falou que a água quente resseca os fios. Além disso, com a água quente as cutículas ficam mais abertas, os fios ficam mais ásperos e podem embaraçar mais. Então, a gente tem que pensar que a água quente não é legal para os fios. O ideal é a gente começar a lavar com uma água mais morna e no final fazer um jato de água mais frio para poder fechar essas cutículas. Com as cutículas mais alinhadas, o cabelo reflete melhor a luz e o cabelo fica com mais brilho. E tem problema em ficar muitos dias sem lavar o cabelo? Sim. O problema é que quando a gente fica muito tempo sem lavar, vai acumulando resíduos de poluição, células mortas, sebo no couro cabeludo e nos fios. E com isso a gente pode ter mais coceira, mais queda de cabelo e caspo. E qual que seria o tipo de shampoo ideal? Bom, isso depende. Hoje em dia no mercado existem shampoos para vários problemas. Para quem quer aumentar o volume, para quem tem cabelo muito oleoso, para quem tem cor cabeludo sensível, para quem tem caspa. Então, você deve avaliar no seu caso qual seria o tipo ideal com o seu dermatologista. Mas, de uma forma geral, a gente acha que é bacana lavar os cabelos diariamente com um shampoo sulfato-free. Isso quer dizer que esses shampoos são livres de detergentes pesados, então eles preservam melhor a gordura dos fios. Existe, inclusive, uma tendência hoje que é o no-pull e low-pull, que significa shampoos livres desses sulfatos pesados ou com pouca quantidade. E isso é feito para preservar os fios mesmo. Existe, inclusive, o co-wash, que é simplesmente não usar shampoos para lavar o cabelo. A gente usa só um condicionador limpante. Mas esse tipo de lavagem não funciona bem para quem tem o couro cabeludo muito oleoso. E qual a ordem que a gente deve aplicar os produtos na hora da lavagem? Bom, cada produto tem uma função específica, então a ordem é importante. Primeiro, a gente aplica o shampoo. Por quê? Ele desengordura o couro cabeludo e limpa os fios, preparando o cabelo para receber os outros produtos. Então, a gente deve aplicar principalmente no couro cabeludo. A gente pode diluir um pouco antes de aplicar para preservar os fios. E na hora da aplicação, é bacana fazer uma massagem. Depois do shampoo, a gente aplica a máscara. A máscara nutre, repõe os nutrientes, as proteínas, repara os fios. E na hora de aplicar, a gente deve, antes, tirar o excesso de água e aplicar ao longo dos fios, fazendo massagem. Daí a gente deixa agir por 5 minutos e depois enxágua. E no final, a gente aplica o condicionador, que vai selar as cutículas. O condicionador também deve ser aplicado nos fios. A gente deve deixar agir por 3 minutos e depois enxáguar. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar aqui nos nossos comentários, alguma dúvida que vocês tiverem, que isso pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Até a próxima!